O B2, o B2, Dark Souls 2 tá 23 reais na nuvem mano, tenta comprar pra gente continuar a saga no 2, eu vou te mandar o link depois, o 2 é grande viu, o 2 é grande viu, sim, essa saga de Dark Souls vai durar pra sempre gente. Eu vou te mandar o link depois, eu vou te mandar o link depois, eu vou te mandar o link depois, é maluco, olha lá o Pumba lá embaixo, Pumba, vocês tem bomba, vocês tem bomba, não, não, taca bomba, eu vou matar Pumba, você vai ver como é que eu vou matar Pumba, não tem mais bomba não, taquei tudo aqui e perdi, pera aí, eu vou te matar, olha como é que eu vou matar Pumba. Cadê? Traz ele pra cá Luciano já morreu Olha o Luciano ali embaixo Não vai morrer não, Luciano Joga ele pra cá, eu quero trazer ele pra cá Olha só como mata ele, se bem aqui no canto Tá ligado esse canto aqui? Olha como é que mata ele Quando o Luciano bater eu vou descer Vamos ter dois Não Vai 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 Errou Eita Vou tacar a bomba nele Olha como é que mata ele Olha como é que mata ele É assim que mata ele Vou curar vocês É assim que mata ele Vamos lá Curei, curei o P2 Toma o bag? Ele toma o bag Ele enfia a faca aonde hein Luciano? No pumba dele Não, terra maldilha Não pumba Agora, agora você vai ter que lavar essa espada ai mano A não ser que ele intoxica o inimigo Caralho 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 Eu só assisti um binóculo. Vamos ver. Surpresa, motherfucker! Muito bem. Um backstab matou esse cara. A gente teve que dar umas três porradas nele. O assassino, o backstab dele é mais forte. Tem muita destreza. É o cara do back. É o cara que pega por trás. Opa. Ah, mas o cara que eu vi, ele invocou o Soler e o Lautrec. Não, eu também. Você sozinho consegue invocar os dois. Ah, para, camarada. Toma esse backstab aí. Ele na minha acertou. Ele tá vivo, ele tá vivo. Caraca. Ele voltou e caiu. É, foi espasmos aí. Eu... Reflexos. Estou bem aqui, ó. Minha espada só é uma mesmo. A minha faca é umas 20. Agora... Agora... Pera, pera, pera. Volta, 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 volta. Não, eu... Esse cara não dá um caso pra mim, não. Sim, mas o mago tá ali. Ah, é? Caraca. Tem que tirar ele, tira ele do... Tira ele daqui, eu vou morrer. Ai... Quase que eu tomo. Morreu. Cadê o mago? Ali em cima. O mago tá ali em cima. Olha ele. Aonde? Ali em cima. Ali B2. Ali, soltando magia. Ali. Ah, tô vendo. Como é que eu faço? Taca... Flecha no safado. Eu não tô com a besta editada, não. Tem como subir, tem como subir. Mas a gente mata aqui debaixo, porque, né? Por que que a gente vai subir se a gente pode matar aqui debaixo? Eu vou subir com você, porque eu não tenho flecha. Vem aqui, vamo subir. Por enquanto que o Luciano distraí ele. Morreu. Minha besta não tá equipada, não. Dei mole. Cuidado, viu com esse cavaleiro xarope aí, ó. Tudo bem, ele vai tomar um beck só. Vai. Cuidado. B2, essa parte aqui é armadilha, B2. Só tá tentando avisar você. Se o cara for aquela... É, eu lembro. Tinha um cara... Tinha um monte aí, né? Tinha um monte aí, ó. Tinha um monte... Deixa ele vir pra cá, deixa ele vir pra cá. Deixa ele vir pra cá. Tinha pilando aí. Olha o ninja da montanha aí, ó, cara. Nossa, tomei uma. Calma... Tem um caba-vivo ainda, mano. Vamo lá, vamo lá. Tem três. Nossa, tudo bem. Bicho, guarda boneca. Vai querer fumar o long track ou não? Gente, eu vou salvar o long track, mas depois eu vou matar ele. Aqui, ó. Vem ver, eu vou salvando ele. Ó o safado. Ih, ó o cara. Aqui tem um sinal já. Olha o que o cara escreveu aqui pra todo mundo. Parece pra mim, não. Tá escrito mentiroso. Eu vou salvar ele, eu vou salvar. 35 mil no loot. 35 mil de alma. Caraca. Pra mim só aparece um... um espírito. Vamo lá, galera. Botar na bunda desse safado. Olha pra mim, eu tô no binóculo. Aquela sarrada preparatória. Hora do chão, porra! Agora eu tô preparado. Agora eu tô... agora... agora eu tô concentrado. Bonito, ele levou um pau. Luciano é o B2. Quem tiver a cauda dele, tenta cortar a cauda pra me vender com a serpente e ganhar uma grana. Eu tento cortar, mas não consegui, não. Eu vou usar a resina pra matar esse cara. Uou, uou, uou. A outra eu quase morri pra ele. Porque eu sou muito um mundo de esquiva, mano. E esses chefes aí... Esses chefes aí pra defender é muito bonito. Defende, mas às vezes não toma porra do mesmo jeito. Mas não pode todo mundo porra porque... Eita porra! Tá saindo da jaula, moto! Vamo fazer a estratégia do Triângulo Illuminati do olho que tu vê. Cada um ficando uma porra. Melhor, melhor. Vamo fazer a estratégia padaria. Atacar em massa e defender em bola. Tá vindo pra cima de mim! Vai, vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Pelo amor de Deus! Ah, é pra passar pra praia que eu morro. Agora, tá lá! Agora, 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 tá tudo! Ajuda o balão que tá doente! No rabo, no rabo! Ah, fica aí! É uma porra! Viram pra ele! Eu tô matando o irmão! Toma, safado! Olha o outro! Caralho! Você quer ver essa porra, velho! Ah, tem mais? Fatalities! Caralho! Caralho! Tem três lapadas só nele! Que isso? Que? Eu já tô com a estapa no bicho! Três lapadas com a espada do Gavaleiro Negro! Cinco mil de humanidade! Humilde humanidade! Humilde humanidade! Tchau! 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 Tchau!